A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, Bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal, quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h, 15h e às 19h30. Sexta-feira, Cura e Libertação Total, às 9h, 15h e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus. Olá, amigos! Que benção! Aqui estou eu, mais uma vez, trazendo o programa Blumenau na Graça. Alegria minha, hein? E hoje já é edição número 15. Olha que benção! Parece que foi ontem, né? Que estávamos exibindo a edição número 1. E Deus já está nos dando a graça de apresentar a mensagem número 15, aqui na nossa TV. Meu muito obrigado à sua audiência, meu muito obrigado ao seu carinho, muito obrigado à sua interação. Tem muitas pessoas que já estão aprendendo a interagir conosco pelas redes sociais, como também interagir através do nosso número WhatsApp. Se você ainda não tem, anote esse número WhatsApp, que é o contato direto aqui comigo e com a equipe, a ponto de você até ser informado quando estivermos ao vivo, uma mensagem, uma palavra de fé, é diminuindo a nossa distância, tudo bem? Quero também louvar ao nome do Senhor, porque o último decreto municipal autorizou o retorno dos cultos presenciais. Todos eles em Blumenau estão normalizados. Nós podemos agora cultuar nos nossos cultos da família, que é quarta, nos nossos cultos da fé, da libertação, portas abertas na sexta, como também o nosso culto do ensinamento, da palavra de Deus, aos domingos. Inclusive, os horários, você pega em nota. Na verdade, no começo do programa, você já viu até os dias e horários dos nossos cultos. Não é verdade? Pois bem, apresentações feitas, informativo também feito, eu quero tratar contigo a respeito da mensagem que virá. Nós hoje trazemos a você uma mensagem sobre José do Egito. Quantas lições preciosas temos na história da vida de José. Eu chamo de um panorama sobre o José do Egito. E ele conseguiu vencer o passado. Mas não falo muito de cá, não, porque o Sodré Pregador já está aguardando. Vamos lá? Eu já volto. Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar nas obras de Tuas mãos. O céu azul, de estrelas pontilhado, o Teu poder, mostrando a criação. Glória. Então, minha alma, canta-te, Senhor. Quão grande és Tu? Quão grande és Tu? Então, minha alma, canta-te, Senhor. Quando há vagar, quando há vagar, nas matas e florestas, o passareto alegre eu sou a cantar. Cruzando os montes, cruzando os montes, vales e florestas. O Teu poder, o Teu poder diz, mostrando a criação. Solte a voz, igreja de Cristo, então. Canta, meu Deus, deixa a Tua alma. Quão grande és, quão grande és Tu? Então, minha alma, canta-te, Senhor. Quando eu medito, no Teu amor tão grande. Teu Filho dando, ao mundo pra salvar. Na cruz vertendo, na cruz vertendo, o Teu precioso sangue. Minha alma pode, assim, purificar. Levante a mão e a voz, diga, irmão. Então, passa a Tua alma, cultuá-lo. Quão grande és Tu? Quão grande és Tu? Então, minha alma, canta-te, Senhor. A última estrofe diz bem assim. E quando, enfim, Jesus vier em glória, e ao lar celeste, então me transporta. Adorarei, 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 prostrado e para sempre. Quão grande és Tu? Meu Deus, sei Te cantar. Diga, igreja! Então, minha alma, canta-te, Senhor. Quão grande! Quão grande és Tu? Quão grande és Tu? Então, minha alma, canta-te, Senhor. Quão grande és Tu? Quão grande és Tu? Terminando. Quão grande és Tu? Quão grande és Tu? Você diga graças a Deus. E aplauda o Senhor bem forte, irmão. O motivo de estarmos aqui. Amém? Vamos para a Bíblia? Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. É a nossa lição de hoje. Romanos, capítulo 8. E o versículo será o 28. Há versículos que eu gosto de ler em várias versões, para poder fundamentar, para poder enriquecer o nosso entendimento. Mas a versão acostumada é revista corrigida. E é por ela que eu sempre começo. 8, 28 de Romanos, diz bem assim. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto. Então a Bíblia, numa linguagem muito direta, está nos trazendo um entendimento que certas coisas que nos acontecem, certas coisas que nos aborrecem, certas coisas que nos deixam às vezes com uma trombe enorme, que nos deixa descontente, triste, amargurado e tudo mais. Essas coisas, Deus tem também um poder de revertê-las para o nosso bem. Deus pode muito bem aproveitar dessas coisas problemáticas, aproveitar dessas dificuldades, aproveitar dessas coisas que querem cortar o nosso barato, que querem roubar nossa alegria, tirar o nosso sorriso. E Deus tem o equipamento necessário, se eu assim posso chamar de equipamento, para transformar aquilo que era ruim, em coisa boa para nós. Diga a mim, gente. Deus é demais, né? Esse mesmo versículo, eu vou ler agora em algumas outras traduções, só para firmar esse entendimento. Uma tradução, por exemplo, NTLH, que é a linguagem de hoje. diz, sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem. Então, aqui está falando que trabalha junto, até mesmo as coisas ruins, até mesmo as dificuldades, as tristezas, as lamentações, as perdas, os momentos difíceis, todas elas, a linguagem de hoje diz, trabalham juntas para o bem. Acredite, até as situações difíceis que você um dia passou, mesmo que você não tenha gostado, aquilo ali te amadureceu, aquilo ali te fez crescer, daquilo você tirou lições. Eu mesmo. Meu Deus, quantas coisas a gente aprende, inclusive errando. Há um ditado popular, a gente não gosta tanto, mas é um ditado popular, o que o ditado diz? Errando o que se aprende. Em outras palavras, não quer dizer que fique errando, não é isso, tente, é o que o ditado quer dizer. Não se acovarde, avance, não pare, tente. Ah, eu não sei fazer, eu lembro da minha finada mãe, quando nós filhos queríamos inventar desculpa para não atender uma ordem dela, a gente dizia, mas eu não sei mãe. Ela respondia de lá, mas eu ensino. Como que sai dessa irmão? A gente pensando, que se dissesse eu não sei, ela diria, então tudo bem, não precisa fazer. E ela remendava dizendo, não tem problema, eu gosto de ensinar. Então a gente tem que tentar. Uma outra versão, é a revista atualizada. É o mesmo versículo, ninguém está adulterando a Bíblia, são apenas sinônimos. Na revista atualizada diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Tudo coopera para o bem. Tudo, irmão. Talvez nesse tempo tão estranho que a gente está vivendo, a gente olha e tenta achar, meu Deus, o que isso tudo que estamos vivendo vai cooperar. Mas vai, irmão, vai. A poeira baixando um pouquinho mais, se é que ela já está baixando, a gente sabe que alguns setores serão agravados, aí com os últimos aumentos, mas, pastor, o que vai cooperar? A gente vai tirar a lição disso tudo. Talvez, não tão aparentes, mas de tudo isso a gente vai tirando lições. Talvez, como alguém disse, valorizar mais um aperto de mão, valorizar mais um abraço, valorizar mais um jantar em família, valorizar mais amigos, valorizar mais os cultos presenciais. Não é verdade? Quanta coisa estamos aprendendo. E estamos aprendendo até técnicas de higiene, não é, irmão? Talvez precisou isso tudo para o dito cujo aprender que tem que lavar as mãos com frequência. Para o dito cujo aprender que tem que tomar banho também com frequência. Então, brincadeira à parte, mesmo com esse furdúncio todo, nós vamos aprender e tirar lições. Vamos ou não vamos? Vamos sim. Também há uma outra versão, que é a NVT, Nova Versão Transformadora. No mesmo versículo, ele diz o seguinte, no 28, E sabemos que todas as coisas, o que é que diz? Coopera, faz todas as coisas, cooperarem para o bem daqueles que o amam. Então, você perceba, eu li quatro a cinco versões do mesmo versículo para fundamentar a introdução da nossa mensagem de hoje. Qual é a mensagem? Mesmo que alguma coisa seja ruim, mesmo que alguma coisa te contrarie, te traga tristeza, te traga aborrecimentos, mesmo que isso tudo ocorra, Deus tem a capacidade de transformar isso para o seu bem, para o seu crescimento. E dentro dessa verdade bíblica, eu lhe provo, trazendo um pequeno resumo da vida de um homem chamado José. Não é o José da Maria, é o José do Egito, o filho de Jacó. Depois transformou-se em Israel. O José passou por maus bocados, irmãos. Pense no menino que, desde pequeno, enfrentou, teve afronta, teve desconforto até dentro de casa, ele era sonhador, ele tinha uma mente brilhante para a sua época, ele era visionário, mas de tudo aquilo que ele sonhava, de tudo aquilo que ele almejava, de todos os sonhos que ele tinha, era demais para seus irmãos. Os irmãos ouviam José falar a respeito dos sonhos, os irmãos ouviam José falar a respeito das experiências que ele tinha com Deus, dos anseios de José e começaram a ficar muito desconfortáveis com José e começaram a ter inveja dele. Apelidaram José de sonhador mor, aquele que sonha além do que deveria, aquele que tem uma mente, quem tem filhos talvez entenderá muito bem o mundo fantástico de Bob. É aquele menino que fantasia, quem tem filhos levanta a mão assim, então você sabe o que eu estou dizendo. É aquele menino que no triciclo ele viaja daqui a não sei na onde alguns segundos no campo da imaginação. O José sonhava e sonhava grande. Ainda não é a mensagem, não chegamos ao ponto correto, mas eu abro o parênteses e digo, sonha mesmo meu irmão, sonha mesmo. Abençoa a vizinhança e diga, sonha mesmo irmão, sonha alto, sonha alto. Há um ditado entre os homens que diz, estou cheio dos ditados, sonhar não custa nada, não paga, né irmão, sonha mesmo. Mas não é também só para sonhar, cruzar os braços e ficar naquele campo, que bom seria, que bom seria, não, vamos arregaçar as mangas e vamos planejar, já foi estudo nosso aqui, planejamento, e vamos planejar como concretizar tais sonhos. Relembrando um pouquinho da história de José, além de ser invejado pelos irmãos, os irmãos não queriam mais ter José perto. Um deles até pensou, vamos sumir com José, mas eles não tiveram coragem de fazer maldade a ponto de matá-lo. Então, eles pensaram, vamos fazer o seguinte, vamos jogá-lo numa cova e deixa a vida mesmo cuidar dele. Vamos jogar na cova e deu. Tiraram a roupa dele e largaram ele na cova, sujaram a roupa de José com o sangue de animal e voltaram para casa com essa roupa encharcada de sangue, sugerindo para o pai de que José tinha morrido. E assim viveu o pai, assim viveu aquela família, assim viveu os irmãos de José com essa farsa por aproximadamente 30 anos. 30 exagerei porque era 30 quando ele se apresentou a faraó, mas pouco menos que isso. De forma que eles viveram essa farsa. Mas, em todos os textos bíblicos que falam a respeito de um momento difícil que José enfrentava, a Bíblia usa a expressão, mas Deus era com José. Você diga graças a Deus. Repete isso, irmão, repete. Deus era com José. Deus é contigo, viu? irmão, quanta coisa a gente já passou só esse ano. Quanta coisa, irmão, pelo amor de Jesus, hein? O ano foi premiado, mas premiado foi você que está de pé. Amém, gente? Eu já ouvi uma vez uma frase de um palestrante, eu acho ela muito inteligente, não importa quantas vezes você caiu, importa quantas vezes você quis se levantar. Você entende a diferença? Então, as lambadas da vida, os problemas da vida podem vir, mas importa estarmos de pé. Tem alguém de pé aqui ou não? Tem alguém de pé? Diga, eu estou de pé em nome de Jesus, não é? Tá ok, até esse ponto já resumi um tanto, e vou resumir mais, para a gente ir direto ao ponto da história de José, eu vou me desafiar hoje aqui, resumir a história de José ao longo do nosso tempo aqui de mensagem. Mas, Deus era com José, e então, José foi comprado por um homem chamado Potifar. Esse homem Potifar era da equipe do faraó, ele era um dos eunucos do faraó, ele tinha acesso a faraó, e ele comprou o José como escravo, e José começou a trabalhar para ele, e foi um trabalhador ilustre, foi um homem muito dedicado, irmão, a Bíblia diz que Potifar gostou muito de José, eu acho lindo entender assim os detalhes, José ele era um homem gabaritado, a Bíblia diz que Potifar gostou tanto de José, que entregou todas as coisas para que ele cuidasse, Potifar começou a não se preocupar em nada em sua casa, porque José era competente o suficiente para cuidar de tudo, e ainda diz a Bíblia que além de José ser uma mente brilhante, além de José ser um menino abençoado, diz a Bíblia que ele era boa pinta, imagina, mente brilhante e boa pinta, chuta o que aconteceu, a mulher do patrão, a mulher de Potifar, bateu o olho nele e se encantou, imagine, repito, mente brilhante e boa pinta, ela pensou, é agora, e começou a jogar gracejos sobre José, falando mais direto que a Bíblia fala direto, ela começou a se oferecer a José, descaradamente, começou a dizer para ele, deita-te comigo, negócio sério, José fugiu, a todo instante fugiu, mas teve um dia que ela estava sozinha em casa e José foi lá prestar algum tipo de serviço, sem nenhuma maldade, pense numa mulher que grudou em José, garrou José literalmente, não queria soltar o homem não, querendo ter relação com José, como se eu aqui de paletó, o José largou o paletó e fugiu, para os nossos dias de hoje, irmão, alguém diria que o José não gostava de mulher, mas a Bíblia diz que José dizia, longe de mim pecar contra Deus, olha o temor desse homem, uma mente brilhante, boa pinta, temente a Deus, que partidão, essa mulher com a roupa de José, ela grudou a roupa e não soltou e José foi-se, com a roupa de José, ela segurou essa roupa até o marido chegar, quando o marido chegou em casa, ela já com o teatro todo pronto, estou resumindo aí uns 20 versículos dessa história, ela pegou a roupa, mostrou para o maridão, aqui maridão, olha aí, o funcionário que você trouxe para dentro de casa, ele tentou vir em cima de mim e está aqui a prova, essa roupa é dele, que maldade, tudo isso viveu José, José não tinha culpa nenhuma irmão, era um homem inocente, a culpa era da mulher dele, que estava se engraçando em cima dele, resumo, claro que ele acreditou mais na mulher do que no funcionário, mandou José para a prisão, José ficou na prisão mais de dois anos, ficou preso injustamente, eu estou fazendo um panorama da vida de José para você entender que não foi só de glamour, para você entender que as pessoas de sucesso, a vida deles não é só de glamour, não irmão, mentira, conversa, todo mundo tem suas lutas, tem ou não tem irmãos, e afinal de contas, para ter vitória, é necessário você ter batalhado, não é verdade? imagina venci, venci o quê? Não sei não, mas eu venci, isso não existe, para você se tornar vencedor, é necessário você ser um batalhador, quando você ora, já vai pensando, Deus, eu quero ter muita vitória, sabe o que você está dizendo? Chuta, quero ter muita luta, Senhor, está muito monótono, está muito pacato, Senhor, manda mais luta, se você clama por vitória, é porque muitas lutas virão, mas eu repito que o senhor falava a respeito de José, mas Deus era com José, levanta o dedo e os olhos para o céu, assim, diga, Deus está comigo, eu creio, José então, agora preso, injustamente, esse detalhe é importante, injustamente, lá na prisão, ele conhece, irmãos, dois funcionários do rei, do faraó, a Bíblia não fala o nome deles, mas a Bíblia diz que eram dois funcionários de confiança do faraó, era o copeiro e era o padeiro, eram duas pessoas de confiança, há quem diga que eles estavam conspirando contra o faraó, estavam tramando alguma coisa ruim, e o faraó, sabendo disso, mandou os dois para a prisão, e lá na prisão, José conheceu os dois, não vou dar detalhes sobre o padeiro, porque o padeiro morreu três dias depois, mas três dias depois, o copeiro voltou ao palácio real, foi notado que ele não tinha culpa, foi notado que aquilo era uma injustiça, e o copeiro voltou ao palácio de faraó, aí a gente consegue ler um pouquinho mais, o que está escrito em Gênesis 40, abra lá por favor, o versículo é o 13, você perceba que eu estou me empenhando de resumir um tanto para a gente ir direto ao nosso tema de hoje, Gênesis 40 verso 13 diz, dentro ainda de três dias faraó levantará tua cabeça e te restaurará a teu estado, era José falando para o copeiro, verso 14, porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo, o que que ele pediu? De compaixão, e que faças menção de mim a faraó e faze-me sair desta casa, porque de fato eu fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova, em outras palavras, vai entendendo irmãos, não perca nada, a história é fantástica, porém rica em detalhes, então diz a Bíblia que o José, sabendo que aquele homem copeiro, ia voltar ao seu estado original, ia voltar a ter acesso ao faraó, ele fez um pedido, já que você vai voltar ao seu ofício, já que você vai voltar ao seu cargo de confiança, fala de mim para faraó, diga para faraó que eu estou aqui injustamente, eu fui roubado da terra dos hebreus, meus sonhos estão sendo levados na mão grande, fala para faraó a meu respeito, que eu estou aqui injustamente, o versículo 15, ou melhor, 23, diz o seguinte, o copeiro mor, porém, lê comigo esse 23, não se lembrou de José, quer mais? antes se esqueceu dele, que triste, que triste, irmão, tudo isso passou José, pastor, acabou-se a história, acabou não, estou resumindo um tanto que foi pesada a vida dele, o copeiro que era um entregador de recado, uma possibilidade dele ser restaurado, da sorte dele ser restaurada, esqueceu dele, sabe por quanto tempo José foi esquecido a partir desse momento? Dois anos, isso está em Gênesis 41, verso 1, você pode ali observar, em dois anos, o faraó teve um sonho, aquele que a gente conhece, qual foi o sonho? Sete vacas gordas, e sete vacas magras, e o rei, o faraó ficou perturbado, porque ele queria que alguém decifrasse o sonho, foi só nesse instante, que o copeiro lembrou de José, porque lá na prisão, um sonho do copeiro, tinha sido interpretado por José, então ele falou, faraó, olha dos meus pecados, me lembro hoje, lá na prisão tem um homem que vai te ajudar, traga um homem chamado José, que ele vai revelar o segredo desse teu sonho, me encanta, de que quando José foi chamado, diz a Bíblia que ele barbeou-se, diz a Bíblia que ele se aprumou, se ajeitou e se apresentou a faraó, pastor, que informação é essa? Tem gente, irmão, que em razão dos infortúnios da vida, fica se fazendo de vítima, ela ama se vitimar, ela ama se fazer de coitadinha, ou coitadinha, se você não fizer aquela cara de dó, ela te dá até um pito, ah, mas você não está ouvindo uma história, mas vai ver uma história que ela já te contou trezentas mil vezes, pessoa que gosta de se fazer de vítima, José teve todo esse passado difícil que eu estou lhe falando, mas quando ele entendeu que era uma oportunidade de se apresentar ao faraó, ele foi com dignidade e foi com o seu melhor, ele poderia ir, em aspas, maltrapilho, né? amarrando o botão um na cava dois, sabe quando o paletó fica trouxo? Poderia pegar, vai ver aquele chinelo de dedo com prego na ponta porque arrebentou-se, dois anos na prisão sem tamanho assistencialismo, desamparado, vitimado pela sociedade, José poderia ser um marginalizado, José poderia ser um revoltado, José poderia ser um anti-Deus, anti-Cristo, porque Deus existe, eu passando por isso tudo, será que Deus existe? Comentário que vários fazem, mas em vários textos, eu afirmo outra vez, a Bíblia diz, Deus era com José, posso ouvir o seu amém, gente? Deus era com José, resumo dessa parte, José se apresentou, revelou o sonho, não é novo para nós essa parte, sete anos de vacas gordas, representariam sete anos de fartura, e sete anos de vacas magras, representariam sete anos de escassez, e ele foi contando para o rei, a revelação de todo o sonho, e o próprio rei então perguntou, escute, eu já estou no capítulo 41, no verso 38, ele disse, leia, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus, quem é que administraria isso tudo para mim? E então o faraó disse a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão tão inteligente como tu, e sábio como tu, o rei pensando, né, então eu tenho que administrar a vaca gorda, porque a vaca magra vai chegar, sete anos de vacas gordas, sete anos de vacas magras, 14 anos, administração e planejamento de 14 anos, ele pensou, quem será que pode cuidar disso para mim? e paro e penso, ei, a melhor pessoa é tu mesmo, se Deus revelou isso tudo para você, pois tu está empregado rapaz, tu agora vai governar todo o Egito, eu estarei acima de ti no trono, mas todas as demais coisas em todo o Egito, você vai ter autoridade para mandar em tudo, ninguém vai levantar a mão, nem os pés, sem a sua autorização, diga, oh, irmão, diga daí, Deus é mais, olha irmão, tudo que esse homem viveu, mas o dia de glória chegou, sabe que eu entendo irmão, que a diversidade é para separar os valentes dos medrosos, a diversidade vai separar quem vai mais longe de quem é meia boca, me perdoe o palavreado, a diversidade ela faz isso aí, tem gente que não vai romper a diversidade, vai ficar para trás, já é uma seleção dos valentes, dos corajosos, dos que creem, dos que tem fé, e dos que creem que Deus está com ele, José já se destacou aqui, a gestão de José foi magnífica, foi linda, ele fez um excelente trabalho, em Gênesis 41 verso 46, diz a Bíblia que quando ele se apresentou ao faraó, ele era um menino novo, ele tinha 30 anos, então vamos entender até aqui, quase 30 anos, José viveu dificuldades, eu não vou falar 30, porque parte dos 30, ele esteve governando lá com Potifar, gerindo a casa de Potifar, mas vamos jogar um quase, que aí a gente não erra, então quase 30 anos, José teve um passado difícil, quase 30, poderia ter desistido, não poderia irmão? Sim ou não? Poderia ter se entregado, que vida dura, que vida dura, que vida difícil, mas você sabe, repito, insisto, Deus era com José, isso faz toda a diferença, não importa o que você está passando, importa saber, Deus está com você, como diz, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e a vida de José, a partir dos 30, começou a aprumar, casou, o menino casou, irmão, teve dois filhos, e era muito comum ao povo do passado colocar nome nos filhos com significados, com motivo, hoje em dia tem gente que põe nome de filha até de fotocópia, não sei onde está com a cabeça, mas era muito comum as pessoas colocarem com significado, aí nós vamos a Gênesis 41, versículo 50, nasceram a José, o que que diz ali? Dois filhos, antes que viesse o ano de fome, então até a época certa de ter filha, ele escolheu, né irmão, o tempo de vacas gordas, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, 51, leia comigo, 51, e chamou José, o nome do primogênito, o que que diz irmão? O que diz? Manassés, o que diz? É a tradução do nome, leia, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai, ei irmão, José tinha um coração enorme, ele simplesmente, com a ajuda de Deus, deletou da memória tudo que foi de ruim, para poder viver o novo de Deus, é verdade, que o ambiente que vivemos, influencia, pregamos aqui neste altar outro dia, sobre, diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és, pregamos aqui outro dia, a influência, ela existe, é fato, mas Deus é mais, amém gente? Eu repito, insisto, José tinha de tudo para se tornar um delinquente, um marginalizado, um filho bastardo, um filho ovelha negra, um abandonado, um mal querido pela família, mas ele foi perseverante, e as coisas fluíram, teve dois filhos, qual é o nome do primeiro? Repete, qual era o nome? Manassés, o que significa? Deus me fez esquecer, talvez irmão, a falta de progresso de alguém, é não saber esquecer as lambadas da vida, eu não digo, você esquecer a ponto de ter uma amnésia, não é isso, mas de você parar de ficar com o pé preso lá atrás, entende o que eu digo? não, parar de ficar se lamentando, se mutilando, parar de ficar agora se gastando por problemas lá de trás, já resolvidos, irmãos, igual casais que às vezes ressuscitam assuntos que já foram sepultados, para de besteira, e seja feliz, amém gente? E seja feliz, vai ficar ressuscitando agora assuntos que te machucaram, vira esse disco em nome de Jesus, e seja feliz, ele teve um segundo filho, qual foi o segundo filho? Verso 52, o nome do segundo filho, chamou, chamou o que irmão? Efraim, porque ele disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição, irmão, isso aqui é forte, ele cria que Deus estava com ele, e ele cresceu na aflição, isso aqui é forte, eu me encanto com isso aqui, ele não cresceu num tempo, ah que bom, estou com o pé para cima, dá uma aguinha de cocaí, seu garçom, não, ele cresceu na aflição, você entendeu isso ou não? Esse tempo que a gente está vivendo aí agora, irmão, meu Deus do céu, isso é inédito para todo mundo, não é só para Brasil, não é só para Blumenau, ei, aterriza, se liga, isso aí é, 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 todo o mundo, todo o mundo passando, é inédito isso, nunca se viu coisa parecida, já ultrapassa de 110 dias, coisa louca, ninguém, nunca se viu uma coisa parecida, quando que se falou de cancelar as escolas, sabe lá até quando, sabe lá setembro, imagine, que loucura, irmão, mas José cresceu na aflição, dica, graças a Deus, irmão, posso te mandar uma benção, uma hora dessa, você está preparado? cresça, irmão, em nome de Jesus, cresça, irmão, na aflição, é hora de crescer, na hora da aflição que a gente cresce, não é só na hora de passar a mão na cabeça, não, a gente cresce na aflição, a gente cresce quando algo não dá certo, a gente cresce quando tem os problemas, a gente cresce quando não deu certo, a verdade é, uma frase outro dia, minha esposa compartilhou na internet, Marcalmo, não faz bom marinheiro, Marcalmo marinheiro até abandona lá um pouquinho, me dá aí uma aguinha de coco, Marcalmo deixa a pessoa até meio relaxada, não estou dizendo que não é bom Marcalmo, não é irmão, não é isso, mas eu estou dizendo que o Marcalmo deixa a pessoa até meio relaxada, mas José cresceu na aflição, te mando mais benção, Deus te abençoe, meu irmão, vira aí para o irmão, diga Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus, crescer na aflição, e eu tenho essa ousadia no coração, irmão, tem essa ousadia, que nesse tempo aí tão estranho, nós ainda vamos crescer, quero ver você financeiramente crescer, quero ver você também na fé crescer, quero ver esta igreja crescer, tudo isso aí, por que pastor utopia? não, porque Deus estava com José e está com você, se aplauda Jesus bem forte, diga aleluia, isso é bonito, hein? Coisa linda essa história, irmão, coisa linda essa história, Deus começou a entrar para o má vida de José, José casou, como já falei, José teve dois filhos, José teve a oportunidade de reencontrar com seu pai, José teve a oportunidade de reencontrar com seus irmãos, José teve a oportunidade de apresentar seus filhos ao seu pai, por consequência, os netos de Israel, pôde apresentá-los, o Israel pôde ainda impor as mãos sobre os meninos, pense na alegria do voo, pôde impor as mãos sobre os meninos e ainda decretou uma palavra de bênção sobre a vida deles, ou seja, as coisas estavam fluindo, imagine se ele desistisse lá atrás, eu repito, a desistência vai separar as mentes brilhantes das mentes fracas, você entende ou não? Isso aí, a oposição, a resistência, a dificuldade, o problema vai separar quem vai mais longe, ela vai separar, é fato, não tem, não tem outra explicação, e então, avançando já um tanto na mensagem, diz a Bíblia, agora já no capítulo 50, versículo 13, o pai de José morreu, e quando o pai de José morreu, diz a Bíblia que os irmãos de José começaram a ficar com medo, porque imaginaram que o José iria retalhá-los, pelo passado difícil que José teve, culpa deles, olha o que diz, Gênesis 50, verso 13, depois, tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos, os que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado o seu pai, vendo então, os irmãos de José, que o seu pai estava morto, disseram, porventura, nos aborrecerá José, e nos pagará, certamente, todo o mal que lhe fizemos, estavam com medo, é agora que o pai não defende mais, nós não temos mais pai para nos defender, é agora que a gente está na mão de José, esse mesmo versículo, em uma linguagem, não vai aparecer na tela, mas é uma linguagem nova, há mensagem, esse mesmo versículo, todos os irmãos que o haviam acompanhado no sepultamento, voltaram com ele, passado o funeral, os irmãos de José começaram a falar, e se José está aguardando o rancor, e resolver, nos devolver o mal que lhe fizemos, você entendeu o mistério ou não? Os irmãos estavam preocupados, é agora que a gente pena na mão de José, mas José tinha um coração grande, o José em aspas, ele tinha deletado o sofrimento, irmão, ele tinha seguido a vida, irmão, eu não sei como é que é a tua história, talvez se eu abrir o microfone aqui e ouvir um pouquinho da tua história, vai ver todos nós vamos chorar, porque tem gente com história ruim, difícil, entende ou não? Eu sei, certamente aqui mesmo nesse culto, tem gente que se contasse a história ia comover todos nós, mas eu resumo e repito, não usa disso como uma, não é amuleto, uma, uma bengala, não usa isso aí como uma escora, não usa isso, para que as pessoas tenham piedade de você, não usa isso para que as pessoas tenham dó de você, não, para com isso, irmão, Deus ama você, para de besteira, para de ficar se fazendo de vítima, por pior que tenha sido o seu passado, viva o presente, viva, a palavra é essa, o presente, é Deus te dando o dia de hoje e o chamamos de presente, é um presente de Deus, viva o hoje, seja feliz, diga amém gente, viva o hoje, seja feliz, e então, estou caminhando ao final, o versículo, mais adiante, é o 20, eu leio pela linguagem de hoje, e esse vocês vão poder ver pela tela, olha o que diz o 20, José respondendo aos irmãos, é verdade, que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente, não tenha medo, olha que forte isso, irmão, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos, assim, ele os acalmou com palavras carinhosas, que tocaram o coração deles, José, mente brilhante, rapaz, boa pinta, e com um coração enorme, e Deus era com ele, caramba irmão, diga graça, que currículo que esse menino tinha, ah, peraí, estou esquecendo de mais um, governador de todo o Egito, o homem agora era gabaritado, os irmãos com medo, e agora o que vai ser de nós, ele agora tem até autoridade política, ele agora tem autoridade para prender e soltar, ele é assim com o faraó, e agora o que será de nós, José falou, irmãos, fiquem em paz, é certo que vocês fizeram mal para mim, mas Deus transformou esse mal em bem, você lembra o que começamos lendo, você lembra, você tem boa memória, qual foi a primeira leitura de hoje? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, irmão, mesmo que alguém esteja talvez querendo cavar teu buraco ou tua cova, sabe lá que expressão a gente dá para isso aí, maldade, está certo, não deveria, está certo, mas Deus está com você, e se Deus é por nós, será contra, vai preocupar, por quê? Vai perder noite de sono, por quê? se tem alguém como meu desafeto, manda o recado, estou dormindo com a beleza, amém gente? Oxe, ai, se eu ficar roendo unha, eu estou confiando que Deus é minha proteção? Estou confiando de que Deus é maior do que o infortúnio desta vida? Não, estou rasgando a Bíblia? E eu digo, Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus, e você que entendeu, aplauda a Cristo, bem forte irmão, bem forte, maravilha Jesus, em Gênesis 50, uma última leitura, verso 22, diz lá, apenas cito, que José viveu até o dia de sua morte 110 anos, então ele sofreu, passou por maus bocados, menos de 30, foi quando o faraó conheceu os trabalhos de José, menos de 30, mas ele viveu 110, em outras palavras, o tempo de glória foi maior do que o tempo de sofrimento, Deus honrou irmão, você entendeu não? Deus honrou, e eu repito, a tribulação, a dificuldade, a situação, vai separar as mentes brilhantes das mentes fracassadas, as oposições, são mistérios disfarçados, para selecionar quem vai mais longe, você entendeu isso ou não? Os problemas, são oportunidades camufladas, escondidas, para você crescer, isso é forte irmão, José cresceu na aflição, quero muito, que até quando a gente disser o tchau, para desligar tudo isso aqui, e ir embora para casa, eu quero muito, que até no seu deitar, você esteja digerindo isso aqui, o José cresceu na aflição, você entende isso irmão? Cresceu na aflição, aí isso vai burbulhar dentro de você, você que está reclamando, ai eu sou vítima da sociedade, ai ninguém atende o meu, para com isso crente, ora pois, tenho dito, para com isso crente, diante de um Deus tão grande, você se fazendo de fatalista, de vítima, não, para com isso, Deus é mais, amém gente? Deus é muito mais, amém? Coloque a mão sobre o coração, sentado mesmo, a equipe da central, fica atenta aos meus recados, que eu vou mudar algumas coisas aqui, fecha os olhos, pai, eu louvo o teu nome, engrandeço o teu nome, porque eu sei em que o Senhor é bom, mesmo num período tão difícil como esse, mesmo num período de aflição, nós temos visto a sua mão, nós temos visto a sua gentileza, temos visto, pai, temos visto nesse tempo de aflição, o teu apoio, o teu auxílio, temos visto, Senhor, temos visto, oh Jesus, quem sabe alguém o Senhor esteja se fazendo de vítima, oh meu Deus, quem sabe de fato sofreu muito, quem sabe de fato foi injustiçado, mas acredito não tanto quanto José, não tanto quanto, e a palavra de ordem hoje é, levante-se pela fé em nome de Cristo, o tempo de glória será e valerá a pena todo o seu esforço, e essa dificuldade, ela só vai separar os valentes dos medrosos, essa circunstância só é uma peneira da vida, dos resilientes, dos resistentes, daqueles que se contentam com o pior, oh meu Deus, estou mandando bênção Senhor, tanto para aqueles virtuais, quanto presenciais, estou mandando bênção para todos o Senhor, mando bênção, mando bênção, em nome de Jesus, e você diga, e eu recebo, e eu recebo. Preciosas lições, não é verdade? Puxa, cada dia que eu medito sobre a história de José, eu me encanto e aprendo uma nova lição, na verdade, a Bíblia é assim, né? Ela é um livro sagrado e nos traz sempre preciosas lições. Agora, a palavra de ordem para completar o encontro aqui é, José superou as crises, José superou o passado, os filhos, o nome de seus filhos, traduz a história de um José vencedor, Deus me fez esquecer e Deus me fez crescer, Efraim e Manassés, que o Senhor te abençoe, é a minha oração, eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, não sei se a sua história foi tão incrível em dificuldade e superação como a de José, mas o que eu sei é que o Senhor ele é bom e agora eu mando uma palavra de bênção para você. Vamos orar? Ó Deus querido, muito obrigado por este encontro e por esta oportunidade de estarmos juntos. Eu mando bênção aos meus amigos, eu mando bênção aos meus irmãos, mando bênção para aquele que está vivendo uma história muito difícil, aquele que não sabe mais o que fazer, quem sabe também seus irmãos de sangue ou talvez da fé o abandonaram, o invejaram, o lançaram no poço, quem sabe literalmente o desprezou ou desprezaram, mas que a mão do Senhor te abençoe. O Senhor honrou o José, o José soube manter um coração branco, limpo, diante deste quadro, diante deste cenário tão ruim e difícil. Mantenha-se fiel, mantenha-se um servo do Senhor. Com a bênção de Deus eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Me faça saber o quanto essa mensagem lhe tocou, me faça saber o quanto este dia te alcançou. através das nossas redes sociais, as minhas pessoais aparecem aí, em qualquer parte, você procura por TR Sodré, como também nas da igreja, basta procurar no Face e no Instagram por IGD Blumenau, como também interaja a partir do nosso WhatsApp. Por ali também é uma ferramenta muito rápida, instantânea de relacionar. Tudo bem? Que Deus te abençoe e até a próxima. Acho que é importante a gente estar buscando a Deus constantemente. E já que vem dias aí sem culto, então a gente sente muita falta, né? Até meus filhos aqui sempre lembram pai, tem culto hoje, tem culto hoje. Então, pra mim, isso aí chama muita atenção, sabe? Meus filhos querendo ir pra casa de Deus, então é muito bom vir buscar a Deus, vir louvar, vir agradecer pela semana, vir agradecer pela família, entendeu? Então, é só gratidão a Deus. Seu nome? Yasmin. E o seu? Ismael. Ismael. Que bênção, que bênção. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada, tá? Eu dou graças a Deus pela oportunidade de a gente cultuar presencialmente e o culto hoje foi uma bênção e nos relembrou que a gente precisa ser servos e ser diminuídos diante de Deus que Deus nos exaltará, né? Amém! Glória a Deus! Muito obrigada, tá? Beijosado pelo Senhor, em nome de Jesus. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na rua Amazonas, 455, Bairro Garcia, próxima fonte luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal, quarta-feira, A Família no Altar de Deus, às 9, 15 e às 19 e 30. Sexta-feira, Cura e Libertação Total, às 9, 15 e às 19 e 30. No domingo, O Culto de Ensinamento, às 8 e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus.